Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Marcos Vilanês, voltando aí para trazer um conteúdo interessante para a gente trocar uma ideia, um conteúdo que eu venho utilizando aí bastante nos meus trabalhos, um recurso utilizando o R dentro do Core BI, através do TextMine e o WordCloud, e aí hoje o assunto vai ser sobre esse tema, mas antes, queria pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal Estratidados, tem bastante conteúdo que gratuito, ciência de dados, estatística, entre outros conteúdos com professores e mestres renomados de mercado, então dá uma força aí no canal, se inscreve. Vamos lá pessoal, vamos falar sobre essa WordCloud utilizando o R com recursos de TextMine. O que eu fiz aqui objetivamente? Aqui primeiro eu estou utilizando a base de dados e contratos de terceiros que eu peguei na dodados.gov, só para a gente utilizar como exemplo aqui nessa videoaula. Então, como é que a gente faz para criar essa wordcloud? Primeiro, qual foi o... como que eu cheguei nessa wordcloud? Eu precisei, num certo momento do trabalho, identificar tendências em determinados períodos, por exemplo, ah, quero saber no mês de dezembro, ah, quero saber quais foram as tendências no mês de novembro, as tendências de julho. E aí eu pensei em alguma maneira em que eu pudesse ir mexendo nas datas e aí a nuvem de palavras fosse se modificando de uma maneira automatizada e eu fosse vendo quais as principais palavras, quais as principais tendências e aí realizando posteriormente uma análise para entender o porquê daquele tema ter aparecido bastante. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Para a gente criar aqui esse gráfico, essa nuvem de palavras em R, a gente vai utilizar esse visual aqui que é o WordScript. Então, você vai clicar nele. Eu já estou com o visual aqui do lado, como exemplo, para a gente poder adiantar, não ficar um vídeo muito longo, né? Vou tentar ser o mais objetivo possível aqui. Então, é o seguinte, você vai clicar nesse visual aqui e aí ele vai gerar esse quadrinho. Normalmente, você tem que selecionar qual é a coluna que você vai utilizar para fazer criar a nuvem de palavras. E aqui no exemplo, eu vou usar a coluna objeto, que é a coluna objeto, é o que eu quero trazer aqui como exemplo, né? tentar tentar detectar aqui quais foram os principais prestadores de serviço, né? As principais palavras envolvendo os contratos de terceiros. E aí, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui a coluna que eu quero utilizar para realizar o TextMine e criar essa WordCloud. E aí, por padrão, ele te dá essa escrita pequenininha aqui, que é o carregamento todo, os dados dessa coluna. E ele te dá aqui uma forma para você remover duplicados. E aí, a gente não vai utilizar isso porque não é necessário e é mais para dar como exemplo para vocês, né? Mas caso vocês queiram, seja necessário remover duplicados, vocês podem utilizar essa linha aqui. Então, vamos lá. Voltando aqui para o script da WordCloud que já está criada, é o seguinte. A gente vai utilizar a LibraryTM, que é para a gente realizar algumas transformações aí de caractere para vetor e a gente fazer uma modificação de limpeza. a WordCloud, que é a WordCloud, que é onde a gente vai criar a nuvem de palavras, a paleta de cores para a gente poder utilizar e o ggplot para a gente poder incluir novos, alguns recursos na plotagem dessa nuvem de palavras. E aí, é o seguinte. O que é que eu fiz aqui? Eu atribuí essa coluna objeto, né? Primeiro eu transformei ela em caractere, mas ela já estava em caractere, mas isso aqui foi mais para certificar mesmo. Então, eu transformei em caractere e joguei ela para o objeto T. E aqui abaixo, eu realizei algumas remoções de palavras, né? Que podem ser que venham a poluir o gráfico, que não tragam a informação necessária que a gente quer identificar. E aí a gente usa o remove words, e aí a gente removeu essas seguintes palavras aí, mais algumas aqui embaixo. E aqui embaixo, já está removendo os assentos e alguns outros caracteres que não são interessantes. E aqui a gente continua com a limpeza também, né? Já aqui já criando o corpus para poder fazer a transformação do caractere aposentador e realizar mais algumas outras modificações, né? De mover espaço, de transformar as maiores coisas em minúsculas, mover números, algumas outras palavras, pontuação e assim por diante. E aí, a partir daí, eu criei uma matriz, e da matriz eu criei mais um data frame, contabilizando as palavras. E após isso, eu fui e criei o wordcloud através da função lá, padrão do wordcloud. Colocando uma frequência mínima de 3, só para a gente dar um exemplo aqui. E a rotação você pode colocar na maneira que for mais, que seja mais interessante para você apresentar. E aqui no caso, ao lado, é a paleta de cores. Então, galera, é só isso. Para criar essa, o wordcloud aqui, eu só te dizer essas formas. E aí, você já consegue plotar a nuvem de palavras utilizando o R dentro do pós-reviário. E aí, qual foi o segundo passo aqui, né? Para poder identificar tendências por determinados períodos, né? A gente agora tem que colocar um filtro aqui, inserir um filtro. Vou botar aqui um exemplo como a data inicial, né? E aí, ele vai te dar aqui um período, né? Que está relacionado com os dados. E aí, conforme você vai mudando o período, você vai identificando quais foram as palavras que mais apareceram aí naquele determinado período. E aí, também tem como você colocar só aqui um painelzinho com os anos ou com os meses. Aí, fica a seu critério, você pode fazer essas mudanças. Então, esse foi o modo que eu utilizei para poder acompanhar, né? Essas tendências por determinado período. E ajudou bastante a área, o que eu atuo hoje, a identificar tendências de solicitações e atendimentos para que a gente possa se preparar melhor ou, então, voltar uma atenção para um determinado tema. Então, galera, é isso. Procurecer o mais rápido objetivo aí. E espero ter agregado aí, ter ajudado você a trazer uma nova análise de uma maneira rápida e efetiva aí no seu dia a dia do trabalho. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado.